Esses são os shows imperdíveis do Rock in Rio para quem curte trap, aquele estilo mais arrastado do rap que tá bombando nas paradas. O rapper 21 Savage é um astro do trap e mesmo tendo uma carreira relativamente nova, o primeiro álbum dele saiu em 2017, é considerado referência para as novas gerações. O show dele vai ter bastante novidade, já que ele lançou o álbum American Dream em 2024 e tem até uma faixa com trecho de uma música composta por Vinícius de Moraes e Tom Jobim. No mesmo dia do 21 Savage, vai rolar o show do Matuê, um nome que é quase sinônimo de trap brasileiro. Ele é tão ativo nessa cena que em 2014 criou a produtora 30 para 1, dedicada aos artistas desse estilo. No Rock in Rio, ele vai dividir o palco com outros dois nomes que foram revelados por essa empresa, o baiano Teto e o cearense Will. O MC Cabelinho é ator, cantor e conhecido por fazer a ponte entre o trap e o funk carioca. O cara é marrento e é um fenômeno de popularidade, com quase 10 milhões de ouvintes mensais no Spotify. No Rock in Rio, ele vai fazer um show inédito em parceria com o Coral das Favelas. Outro nome bem celebrado do trap e funk é o do Orochi. No ano passado, ele foi o rapper mais escutado pelos brasileiros nas principais plataformas digitais. Dono de um monte de hits, ele vai subir ao palco do Rock in Rio ao lado de Oruan e Chefin, duas revelações do trap do Rio de Janeiro. E um show para ampliar os horizontes do trap é o da MC Drica. Muitas músicas desse estilo falam sobre sexo, às vezes descambando para o machismo. Já o repertório dela tem uma perspectiva feminina da sexualidade. A Drica é uma das vozes mais interessantes do funk de São Paulo, uma das pioneiras do Mandelão, o funk que é produzido no litoral do estado. E no disco Rainha, de 2022, ela também transita muito bem no trap. Para saber os dias e os horários desses shows, é só entrar na página especial do Rock in Rio no G1.